Excelentíssima senhora, presidente Aju, nosso presidente Jorge Pisciani, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, excelentíssimos senhores e senhoras, colegas deputadas e deputados estaduais, um agradecimento especial aí aos deputados que me cederam e me deram essa oportunidade para abrir essa tribuna no dia de hoje, do Dia Internacional da Mulher, deputado Luiz Paulo, Osório, Eliomar, Dilanelli, Vanderson e Tio Carlos, ilustríssimos cidadãos e cidadãs, telespectadores da TV Alerje. Eu escrevi um discurso e optei em ler meu discurso de hoje para eu ser fiel, clara, concisa com as minhas convicções políticas e optei em ler o discurso. Procurarei não ser enfadonha na leitura, mas quero dizer que vivemos hoje tempos difíceis, com graves prejuízos à democracia, onde a arbitrariedade se traveste de justiça, estabelecendo um quase Estado de exceção, em manifesto flagrante de perseguição ao nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o mais popular e melhor presidente que o Brasil já teve, na minha opinião, na opinião de muitos brasileiros e de instituições internacionais, que tiveram o único presidente do Brasil compondo grupos, como o G8, por exemplo. Afinal, condução coercitiva acontece quando alguém intimado a depor perante o juiz não comparece. Lula jamais se negou a depor e sequer foi intimado. Todavia, os lamentáveis fatos que atentam a política nacional não podem, senhor presidente, senhora presidente, a ju, desviar nossa atenção do cenário do caos administrativo que se abate hoje sobre o Estado do Rio de Janeiro. São fatos que também não podem, colegas deputados e deputadas, impedir nossa avaliação sobre as fragilidades e deficiências do governador Pesão na conduta desse governo. Neste sentido, quero fazer coro às corajosas palavras de nosso presidente Pissiani, que denunciou que o governo Pesão é muito fraco e sem direção. É inadmissível que o governo insiste em prejudicar os mais pobres, os mais fracos e mais excluídos em sua política de contenção de gastos, sem coragem de cortar privilégios e atacar grandes contratos, alguns, inclusive, com graves denúncias de corrupção. Nesse dia de hoje, em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, nós, mães, mulheres, trabalhadoras, refletimos sobre os vários setores sociais do Estado do Rio de Janeiro. Ainda hoje, temos as mulheres com grande diferença salarial em relação aos homens, mas alguns desafios estão sendo enfrentados por essa casa, como a questão da violência contra a mulher, onde tive a honra de ser a relatora da CPI, visitando as unidades prisionais do Estado e ouvindo setores do Estado e da sociedade civil, em conjunto com as minhas companheiras deputadas nessa casa. vivemos em um Estado conflagrado, onde as categorias de servidores estaduais se levantam contra o sucateamento da máquina pública e até mesmo a ameaça da extinção de serviços essenciais. Mobilizações para greves e paralisações de servidores e servidoras e usuários têm sido constantes em escolas estaduais, postos do Detran e postos de saúde. Como ficar cego, digo cega, para a escalada da violência, principalmente nas nossas comunidades, quando balas perdidas e intencionais vitimizam, sobretudo, os nossos jovens e as nossas jovens e crianças negras e faveladas? Como tolerar os constantes atrasos salariais para trabalhadores e as nossas trabalhadoras terceirizadas, em grande parte corresponsáveis pelos serviços prestados à nossa população? Como suportar que o pagamento do 13º salário tenha virado uma novela sem previsão de final feliz que todos assistimos aqui no ano passado? Por fim, senhor presidente, sinto lamentar a atitude daqueles que fazem uso político da tragédia de Maricá e do drama dos maricaenses para atacarem o meu partido, o PT, com acusações levianas e infundadas. Considerando que o debate eleitoral só é saudável quando oportuno e verdadeiro, resta perguntar onde estava quem atacou o PT enquanto a chuva desabava sobre Maricá, o que fez para diminuir a dor dos nossos desabrigados. Quero esclarecer aqui os meus nobres colegas, deputados e deputadas, que o condomínio Minha Casa Minha Vida não foi construído em área de risco, tendo inclusive obedecido ao Código de Obras e Órgãos Ambientais, inclusive com licenciamento do INEA. A prova disso é que tão logo a Prefeitura Municipal abriu o canal do recanto de Itaipuassu, a água escoou. A Prefeitura de Maricá solicitou, ainda em dezembro do ano passado, a limpeza desses canais como medida preventiva para as chuvas de março, oferecendo-se ela mesma para realizar o serviço. A recusa do governo estadual através do INEA favoreceu as enchentes e suas consequências que vimos na mídia durante a semana passada. A Prefeitura de Maricá tem os documentos que comprovam a negativa do INEA, que impediu e proibiu o município de realizar o trabalho preventivo de dragagem dos rios e canais, que inclusive está à disposição, no meu gabinete, para qualquer deputado que queira consultar. Liguei para o governador Pesão, tão logo as chuvas se intensificaram na própria segunda-feira, alertando sobre a conduta do INEA. Os técnicos do INEA só apareceram na cidade alagada quando a Prefeitura já havia decidido abrir o canal da Barra de Maricá e desobstruir todos os outros pontos de estrangulamento na cidade. Colegas de Parlamento, a Prefeitura ainda esperou 24 horas, pasmem, excelentíssimos deputados, pelo documento oficial. Mesmo assim, após muita insistência da Secretaria da Prefeitura de Maricá. Vale ressaltar que na enchente de 2010, que afetou todo o Estado, vocês devem se lembrar, inclusive marcada pela tragédia do Bumba em Niterói, o então governador Sérgio Cabral, para mim e para todos nós em Maricá, agiu como um governador de fato, pois mesmo com o PMDB do município de Maricá tendo outro candidato, o mesmo sobrevoou a cidade, se reuniu com o prefeito Coacoa em Maricá para discutir ações conjuntas de emergência para aquele momento, e muito diferente do que aconteceu agora, em que o governador Pesão não deu um telefonema sequer para o nosso prefeito. Eu, inclusive, não era deputada, e eu estava lá e recebi o governador Pesão na minha cidade para discutir essas ações em 2010. Quero esclarecer a essa casa que o Partido dos Trabalhadores nunca fez e não faz parte do governo Pesão, e que a bancada decidiu pela independência crítica, onde a maioria dos deputados petistas aqui nessa casa, eu, inclusive, temos votado contra o governo sempre que os direitos dos trabalhadores estão ameaçados. Mas cabe ressaltar que somos aliados nacionais e respeitamos a aliança da política nacional, PT e PMDB. Por outro lado, muito me sensibiliza a imediata solidariedade desta casa, da maioria dos deputados aqui, e do seu presidente, Pesciani, que prontamente aprovaram a doação das cestas básicas e kits de higiene pessoal para as vítimas das chuvas em Maricá e na região dos Lagos, encaminhado por mim e pela deputada Marcia Giovanni. Muito obrigada a todos vocês. De minha parte, enquanto mulher, mãe, trabalhadora e parlamentar, sempre estarei ao lado dos atingidos, dialogando com quem puder ajudar, independente se é desta ou daquele partido, se é do governo ou da oposição. Por fim, quero agradecer a todos os deputados e cidadãos que no Estado prestaram solidariedade ao povo de Maricá, homens e mulheres, mães e crianças, mães e pais, idosos de Maricá. Quero aproveitar para parabenizar todas as equipes de voluntários e funcionários das secretarias da Prefeitura de Maricá que começaram a agir com eficiência já durante a madrugada de segunda-feira, que foi o primeiro dia de chuva. Quero agradecer em especial também as igrejas evangélicas da minha cidade, de Maricá, e a Igreja Católica, aos pastores e aos padres, que abriram suas portas para a parceria com a Prefeitura e parabenizar a solidariedade da população do Estado do Rio de Janeiro, que cobriu Maricá e os demais municípios da região. Quero agradecer em especial também as secretarias do Estado, Secretaria de Saúde, a Secretaria de Assistência Social e a Defesa Civil Estadual e a Marinha do Brasil, que atuaram rapidamente em conjunto com a Prefeitura no município de Maricá. Por fim, sabemos todos que vivenciamos uma grande crise no Estado do Rio de Janeiro. Como deputada, quero reafirmar aqui o meu compromisso de diálogo com todos aqueles que querem construir alternativas independente de posições partidárias e políticas para melhorar a vida da população do Estado do Rio de Janeiro. Essa tem sido a minha posição, a minha postura nessa casa com todos os deputados aqui presentes. muito obrigada a todos vocês e muito obrigada ao senhor presidente Jorge Pisciani.